Salve galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o MX e hoje a gente vai jogar Forward Defense! Pessoal, esse game aqui, ele tá em acesso antecipado na Steam, eu vou deixar o link aí na descrição, como eu sempre faço, aí você vai lá e dá uma olhadinha nele. Ele é um jogo indie de ação, estratégia, bora lá, vamos jogar, vamos conhecer, vamos lá! O jogo não tem o português Brasil, a gente vai jogar de inglês gente, Inglês Nation hoje aqui no canal, bora lá, vamos ver como que é esse jogo aqui. O jogo tá em acesso antecipado, então pode ser que tenha muitas mudanças e muita coisa também não vai estar pronto, né? Ó, vimos vários mapas aqui ó. Cara, tem muito mapa aqui meu, vamos começar com o primeiro aqui ó, esse Fire Range aqui ó. Start Game, se o load demorar muito não demorou nada, então, rapidinho. Achei que ia demorar, não demorou gente. Vamos lá. Não sei se vai ter um tutorial, alguma coisa ó. Tô vendo como que se movimenta. Ó, o mapa é esse aqui. Ah, beleza, aqui ó. Aqui é pra construir. Aqui é indicação de range. Repara todas as estruturas. Aqui é os canhão, gente. Vem. Eu acho que isso daqui é uma arena de treino. Eu vi uma mira aqui ó, uns negócios aqui ó. Vem, vamos fazer um teste. O que é isso aqui? Isso aqui eu acho que é uma barricada, né? Vou colocar aqui pra ninguém entrar aqui. Será que eu só posso colocar aqui? Ó, é só ali que eu tenho que proteger, gente. Beleza. Aqui no portão eu vou colocar aqui uma proteção, ó. Não dá pra pôr. Tá certinho. Opa, eu tenho dinheiro aqui, gente. Opa, eu tenho dinheiro aqui, gente. E é o Wave 1 de 10, ó. Ah, Vidas Instante 20. Peraí. Vou colocar uma outra proteção aqui. Ó, isso aqui eu tô colocando pra ajudar aqui. Não sei se vai vir inimigo tudo por essas ruas aqui, ó. Ou aqui, eu não sei se é treino. Talvez é um campo de treino. Vamos ver. Ó, esse aqui é uma arma de tiro. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui pega tanto aqui quanto aqui, ó. Essa aqui pega os dois portão aqui. Aqui pega a rua também, ó. Uma coisa dessa, ó. Ah, eu vou disparar aqui, gente. Eu tenho 97 milhões. Ah, é aqui, gente. É aqui, ó. Provavelmente isso é um tutorial, gente. Provavelmente. Essa arma aqui é um canhão de 40 milímetros. Essa aqui é já um canhão de 120. Se for vir só ali, tá de boa. Eu vou colocar um aqui, ó. Recolocar ele aqui. Já vou liberar. Vamos ver. Ó. Pô, esse canhão é forte, cara. É um só. Esse aqui... Ah. Já muda. Ataque aéreo. Não sei se vai ser necessário. Tá aqui. Bateria de mísseis. Standing by. Eu não sei como que funciona cada um. Tô testando, gente. Cara, aí explosou pra tudo quanto é lado, gente. Nossa. Que sujeito. Eu acho que isso aqui é só um tutorial, pessoal. A distância, ó. Ah, eles atiram também, gente. Vocês viram, né? Eu sofri dano aqui, ó. Perdi lá. Eu acho que eu não posso deixar chegar ali, talvez. Ó, esses aqui são bem mais difíceis, tá? Ó, esse aqui, eu vou reparar ele. Eu vou colocar mais desses canhãozinhos, gente. Bom pra ir. Pronto para os canhãozinhos. Standing by. Vamos ver. Só aquela ali que tá alcançando lá. De longo alcance, ó. Longo alcance. Essa daqui, ó. Já tem dinheiro sobrando, então. Repare tudo. Conserta tudo. Vamos soltar. Nossa, agora vem um monte de gente. Um monte de gente. Será que se chegar lá, eu perco? Se eles conseguirem atravessar? Não. Beleza. Ô, esse não vai dar conta, não, gente. Plota aqui. Dinheiro eu tenho, dinheiro não tem problema. Bom pra ir. At the ready. Pronto para ir. Conserta tudo. Emprega o pau. Nossa, muito raro aqui, meu. Olha isso, saco. Tem um estrago aqui perto. Aquele estanque ali tava fazendo um estrago aqui, meu. Colocar mais aqui, assim, ó. Ready for orders. Cleared for action. Standing by. Ó, destruindo, eu ganho dinheiro. Cara, eu acredito que isso daqui é uma missão só pra... Com bastante dinheiro, só pra você conhecer um pouco das armas, né? Eu acho que não vai ter tanto dinheiro assim, mas não. Não sei. Posso começar aqui de novo e vou pra próxima fase. Pelo que eu vi, não é um jogo de passar uma história. Simplesmente é um jogo de ações, de fases, né? Você escolhe a fase e prega o pau. Aí. Continue. Gente, bugou. Eu vou dar um pause. Pessoal, ele demorou muito pra carregar. Ele ficou parado ali, pois ele carregou. Beleza. Eu acho que agora, aqui sim. Ah, aqui sim, gente. Eu vou ter que jogar, ó. Aqui sim eu vou ter que trabalhar, gente. Eu tenho só 4 milhões, ó. São 18 waves. Cara, como que eu vou saber o que eu tenho que proteger, ó. Então, vamos lá. Vou colocar primeiro essas barricadas aqui, ó. Isso aqui. Todas as entradas, ó. Consigo girar. Cancela. Eu não vi como que faz pra rodar. Eu rodo aqui. Ah, esse aqui cancela. Ah, é segurando o botão esquerdo do mouse, gente. Curando apertado, eu faço... Eu rodo aqui, ó. Só que não pega, tá vendo, ó. Talvez bem... No limite. Teve uma hora que acendeu ali. Mudar a visão, assim. Deixa eu virar um pouco. Um pouco desajeitado ainda. Ele deveria... Ele deveria travar, mas ele não trava. Ó, aqui tudo, ó. Só que eu não preciso fazer necessariamente ali. Clear for action. Pronto. Pronto para ordem. É um pouco ruim pra colocar isso aqui. Bom pra ir! Cara, é muito dinheiro, ó. Só colocando isso. Não vale a pena. Perdi um milhão colocando isso daí. Talvez agora no início... Ó, eu vou colocar aqui porque ele pega toda a rua ali, ó. E ele tá com sinal de defesa, então significa que eles vão vindo ali. Ó, eu vou colocar aqui. Espero que eu não atire nos meus itens ali. Cara, se eu tiver que proteger tudo isso aqui, eu tô enrolado, meu. Ó, aqui eu vou colocar... Aqui. Provavelmente essa primeira rodada... Essa primeira wave... Vai ser coisas mais fracas. Ó, eu tenho que proteger pelo jeito isso daqui, gente, ó. Por isso que eu foquei mais ali. Não dá pra comprar. Então vamos vir. Vamos ver, gente. Ah, eles vêm vindo dali. Vamos ver se eles atiram aqui nessas... Ah, entendi, gente. Eu tenho que proteger isso aqui, ó. Isso que eu tenho que proteger, ó. Ó, os tanques proteem, ó. Atrapalha o tiro. Beleza. Consegui por pouco, gente. Fui por pouco mesmo. Eu gastei com essas barricadas. Ó, a barricada estragou, porque eles atiraram aqui. Isso aqui eu acho que protege a minha torre. A não ser que talvez jogue granada, alguma coisa desse tipo. Então será que eles vão vir lá de cima de novo? Eu ganhei um dinheiro. 40 milímetros. Ó, tá mostrando que eles vão vir de lá. Então eu vou colocar essa aqui mais econômica aqui, ó. Atira nos dois. Ó, eles vêm por três lugares, ó. Por aqui. Por aqui e por aqui. Vou colocar uma aqui. Pra proteger... Os dois aqui. Vou tentar colocar mais uma aqui. Ó, tem uma outra rota ali. Vocês viram? Então eu vou colocar mais aqui embaixo. Eu não sei se vai ser suficiente, gente. Vamos ver por onde eles vêm vindo. Ó, vêm vindo por ali. Por ali. São só dois carros. Então eu aguento, gente. Dois carros eu aguento. Eu acho. Eles também me atacam. Olha. Olha lá. Um já foi. Beleza. Tá de boa, né? Eu posso acelerar. Passou, né? Passou, gente. Passou. Vocês viram? Passou, cara. Não pode acelerar, não. Deu ruim, gente. Dá esse canhão aqui de... Ó, eu tenho que proteger aqui, né? E ali. Então eu quero usar esse canhão aqui, ó. Proteger aqui. Aqui, ó. Vem vindo dois aqui. Aí vai justo lá no lugar que eu não protegi, quer ver? Não vou acelerar, não. Porque buga acelerar. Acelerar, os carros passaram. Levou um monte de tiro e passou. Passou. Vou perder esse canhão aqui. Passei, gente. Passei. Vou fazer o seguinte. Tem que proteger esse lado aqui também. Então eu vou proteger aqui, ó. Não tenho mais dinheiro pra colocar nada. Podia ter tentado reparar, né? Ah, eu posso priorizar, ó. Vou deixar no automático, por enquanto. Perdemos aqui. Perdemos, perdemos. Tem 4 vitas nesse tanque. Nossa! Vocês viram o tiro que eles estão dando agora, gente? Sustaining damage. Ah, é? Estrutura lá, eu repito. Estrutura lá. Me ferrei. É, não fui feliz, gente. Isso aqui também atrapalha, ó. Vida gestante, 3, 1. Sobrou uma vida, gente. Sobrou uma vida. O que eu posso fazer? Eu tenho que priorizar aqui, ó. Será que eu não consigo colocar a estrutura aqui, né? Então, já era. Vamos lá. Ó, vem vindo 2 ali, ó. 3. Vocês viram que esse é diferente, ó. Vem vindo mais um lá. Mais outro ali. Não, dessa vez já era. Game over, gente. Game over total. Aqui ninguém veio. Esse canhão é bom, só que ele erra muito. Ele... Eu tenho que colocar umas proteção, gente. Agora eu me juro já sei. Estrutura lá. Estrutura disabida. Eu não posso construir enquanto está a batalha acontecendo. Beleza. Missão falhou. Vamos tentar novamente. Agora com uma estratégia diferente, né, gente? Claro, né? Claro, né? Claro. Beleza. Uma estratégia diferente. Vamos ver, ó. Ele vai me falar de onde que vai vir os inimigos, ó. 1, 1, 2. Fumaça atrapalha, ó. 3, 4 caminhos. Certo? Se eu tenho 4 caminhos, o único lugar que eu tenho que proteger é aqui e aqui. Então eu tenho que forçar, ó. É... Preparar as defesas aqui. Aqui. Então vamos lá. Eu quero colocar uma metralhadora. Eu vou focar ela só desse lado. Aí eu faço uma outra para focar aqui. Porque aqui, gente, essa daqui, se ficar atirando para cá, é ruim. Porque tem esses tanques aqui, ó. Aí eu quero que ela atire aqui. Certo? E... Eu também tenho... Eu vi aquele lance de priorizar. Então vamos lá. Eu vou colocar, ó. Essa barreira... Aqui, assim. E vou colocar ela... Talvez eu coloque outra barreira, mas eu tô querendo economizar com barreira, gente. Ó, eu vou colocar aqui. Consigo rodar? Consigo. Pronto para ordem. Pronto para ação. Priorizar. Priorizar reto, ó. Ah... O que é aqui? Ó, tem... Tem... Tá vendo? Tem esses quatro sistemas aqui. Ó, aqui ele prioriza as unidades que ficam... Por exemplo, se estiver mais próximo dele e chegar primeiro. Aí ele vai ficar atirando aquela lá. Aqui, gente... Ele... Ele foca na unidade hostil mais próxima. Aquela unidade que tá dando mais dano. Nesse caso, eu acho que eu vou deixar ele priorizar a primeira. Ou... Deixa eu ver o que que tem aqui. Isso aqui seria priorizar a unidade com mais quantidade de saúde. Isso aqui é para veículos fortemente blindados. Porque ela vai atacando ele, minando, 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 minando o tempo todo. Entendeu? E aqui, seria para priorizar a unidade com menos quantidade de saúde. Então, eu vou priorizar com unidade com menos quantidade de saúde. Já para eliminar. Beleza. Então, eu posso vender, realocar e reparar ela. Vamos lá. Eu vou fazer uma outra aqui. Aqui, ó. Eu quero ela... Não, eu vou colocar aqui, gente, ó. Onde que eu vou colocar? Eu acho que vai ser aqui. Eu quero evitar de gastar dinheiro com esses negócios. Por enquanto, eu vou deixar sem. Eu quero... Deixar ela atirar onde que ela quiser. Só que seria interessante... Eu focar aqui, ó. Aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma unidade aqui. Tá muito exposta. Aquela lá tá focando em nenhuma lá, certo? Essa aqui vai ser uma de... Que vai atirar para tudo quanto é canto, essa daqui. Ela vai priorizar... O que é mesmo? Essa aqui é mais próxima. Unidade mais hostil. Ela vai atacar quem tá com menos dano... Menos... De vida. Não sei se eu tô fazendo certo, gente. Você faz o teu aí. Eu faço o meu aqui. Aqui, ó. Eu vou pedir... Para ela atirar... Quanto mais pra cima... Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma defesa... Preocupado com o meu dinheiro. Uma defesa aqui. E vou colocar ela aqui, colada. E vou deixar ela também atacando. Ela vai atacar... O mais próximo... O que chegar primeiro. Se eu tiver dinheiro, eu quero colocar uma outra... Também ali. Aqui, ó. E vai atacar o que chegar primeiro. Ela vai atacar o que chegar primeiro. E vamos ver se dá pra pôr uma defesa aqui. Beleza. Sobrou duzentão, gente. Vamos ver. Baixar isso aqui. Eu acho que isso deveria baixar automático. Quando começa o combate. Já que não tem utilidade nenhuma. É sumido aqui. Ó. Até agora só veio um carro. Blindado ali um carro. Outro aqui. Dois, ó. Ó. Essas duas vão trabalhar. Isso aqui atrapalha, gente. Foi ruim, gente. Foi ruim. Deu ruim. Foi ruim. Não foi bom. Vocês viram, né? Passou ali. Passou. Tudo bem, gente. O que eu posso fazer? Eu tô tentando dar o meu melhor aqui. Essas... Essas... É que eu não sabia que... Tá vendo? Isso aqui, ó. Atrapalha o tiro. Então... O certo é colocar realmente nas beiradas. Ele veio justo por esse lugar aqui. Ó, aqui tinha... Tava livre aqui. Mas aqui não, ó. Também tava livre, eu acho. Deixa eu ver. Livre isso aqui? Tão uns canos aqui. Ó. Tentei isso aqui. Eu não sei se isso aqui tava atrapalhando. Esse daqui ia tirar aqui. Bem. Casa caiu, né? Eu vou ter que colocar... Uma focada pra cá. Não. Aqui não tem campo aberto. Preciso de um campo aberto. Ó. Aqui é campo aberto, ó. Consigo proteger esses dois aqui, ó. Eu acho que aqui é o melhor local. Só que eu tô usando muito essas torres fraquinhas, ó. Não tem dinheiro, gente. Não vai. Vem. Vem pro pau. Não tem dinheiro. Pô, é muito caro as coisas, meu. Não sei se vai ter sistema de upgrade. Ó, dois carros vindo dali. Ó, deu bastante dano, gente. Deu bastante dano. Foi muito bom ali. Eu acho que compensa reparar as unidades se for muito mais barato do que comprar uma... Ó, aqui tá vendo? Como tá ruim, gente, ó. Ó, mas essa aqui vai... Essa aqui vai fazer um estrago aqui. Essa aqui ficou num lugar bom, gente, ó. Vai ter um espaço grande aqui pra ela atirar. Bora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou reparar isso aqui. Quanto que custa? Não sei. É barato. Eu posso reparar isso aqui também, mas eu não vou reparar agora. Essa tá boa. Isso daqui tá tudo bom. Eu vou fazer agora, gente. Aqui, ó. Não, aqui é ruim, porque vocês viram que é ruim pra atirar aqui? Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é um campo aberto, ó. Dá pra atirar aqui. Eu tenho que focar onde tem um campo aberto. Pouquinho ali, quem sabe ela atira ali em cima. Tá pra comprar outra? Não dá pra comprar essa? Também não dá pra comprar essa. Cara, é muito dinheiro, cara. É muito caro. Custou 800 pau, meu. Então, vamos lá. O jogo tá em excesso antecipado, gente. Bem provável que depois mude muita coisa. Ó, vem vindo dois aqui. Eu já apaguei mico na primeira. Aqui é assim, gente. Aqui a gente faz ao vivo. Se morrer, morreu. Morrer, morrer, eu comecei de novo. Consegui destruir um. Vou perder, mas destruí um. Beleza. Destruiu. Não vai passar. Não vai passar. Não. Beleza. Perdi uma torre aqui, ó. Legal se ficasse o vestígio aqui. Pra você saber onde você tinha. Aqui é um lugar muito bom. Eu deveria focar mais... De vez de eu ter montado lá embaixo, eu deveria ter montado aqui, ó. Nesses lugares mais abertos. Mas eu não sabia que essas coisas atrapalhavam. Se eu focar aqui... Eu não tenho que focar realmente nessa aqui. Pronto para as ordens. Dá pra comprar outro? Dá. Mas eu prefiro reparar ali, gente. Ó, essa aqui eu tô querendo vender. Beleza. Estou indo. Vender. Essa aqui também. Não. Aqui só tá... Só tá gastando dinheiro. Aqui também é um lugar muito ruim. Cara, eu vou fazer... Eu sei que... Não sei se vai valer a pena vender. Mas eu vou focar aqui, gente. É um terreno não aberto, ó. Aquela ali vai ser cobaia. Enquanto eles atiram nessa, essa mete fogo ali. E aqui, a mesma coisa. Aqui não. Aqui atrapalha, ó. Tá vendo? Mas aqui, gente, ó. Só tem que tomar cuidado aqui. Se vier aqui e vier pra cá, tem essa protegendo. Essa aqui ficou muito boa aqui. Aqui, o terreno também talvez seria bom, ó. Aqui, o espaço é pequeno. Tá vendo? Mas talvez valha a pena eu colocar uma aqui, ó. Colocar uma aqui. Mesmo que ela fique inclinada, vale a pena. Ou não? Ela só vai proteger... Aqui, ó. Aqui vai atrapalhar ela, ó. Tá vendo? Mas aqui, a hora que estiver aqui, ela vai dar tiro, tiro, tiro. Então, eu acho que valeu a pena colocar aqui. Eu tenho dinheiro pra colocar só mais uma. E eu vou colocar uma dessa, ó. Vai atirar. Vai ter o mesmo problema de... Esses negócios aqui. Vou colocar uma só aqui. Problema, hein? Que problemão. Ó, eu também não tô me preocupando com isso aqui, né? Tem que colocar uma aqui, ó. Tô descuidado aqui, gente, ó. Descuidei aqui, ó. Prega o pau. Solta a onda quatro. Vamos ver o que vai acontecer. E veio um aqui. Vocês viram que atira? Cara, atira bem doido. Tirou um forte aqui. Ó. Essas duas torres não vai... Ah, vai chegar. Beleza. Beleza. Eu acho que eu fiz um bom negócio agora, gente. Beleza. Foi um bom negócio. Foi, né? Reparar isso aqui. Reparar isso aqui. Sai mais barato reparar do que comprar uma nova. Ó, eu tenho uma protegendo aqui, essa aqui protegendo aqui e essa aqui protegendo aqui. Aqui eu não tenho proteção. Então, se vier um aqui e vier aqui, ó. Então, certo eu colocar uma proteção aqui. Tá, mas aí vai passar aqui e vai pegar essa daqui, ó. Aqui tem essa daqui, aqui tem essa daqui, aqui tem essa daqui, aqui tem essa daqui. Eu vou deixar assim. Assim. Eu vou preparar agora, gente. Uma mais forte. Vai ficar escondida atrás das outras. Cleared for action. Se der, eu vou colocar outra. Não sei, gente. Não sei. Não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Se eu fiz errado, me xinga aí. Xinga não, por favor. Agora, esse é difícil, ó. Vai reto, ó. Beleza. Talvez aqui dê. Conseguiu. Conseguiu outro ali. Passou, gente. Passou esse. Passou em branco, ó. Ferrou, gente. Aquela torre não vai fazer nada. Só essa aqui. Opa. Tá fazendo lá, gente. Passou lá. Beleza. Aguentou. Ó, essa barreira protege, cara. Protege a torre. Achei bom. Achei bom. Ó, tô conseguindo, gente. Tô conseguindo. Mas é claro, eu perdi uma torre aqui, ó. Pelo que eu vi. Eu perdi... Ó, o canhão de 40 ficou. Perdi uma... Um rotary canhão. Eu acho bom ter. Por quê? Pra distrair esses aqui, enquanto esse canhãozão fica atirando. Se eu colocar aqui, é bom, gente. Sabe por quê? Porque ela mira no primeiro. Ela vai levar muita pancada, né? Tentar deixar ela aqui. Ó, eu vou tentar colocar uma barreira aqui. Vou consertar essa daqui. Vou consertar essa daqui. Questão de prioridade, né, gente? Aquela ali tá de boa. Essa aqui tá de boa. A barreira aqui aguentou. Aguenta mais um pouco. Cara, me sobrou 900 pila. Vou fazer o seguinte. Vou colocar uma barreira aqui, ó. Já ameniza um pouco os impactos. E vou guardar o dinheiro. Pra próxima onda. Não vou guardar o dinheiro. Não dá pra comprar nada. É 800 mil mínimo. Ó, veio pra um lugar novo ali, gente. E esse carro é forte. Esse também. Então veio dois. Três, quatro, cinco. Ó, tá aguentando. Ó, o bar foi destruído. Nossa, olha lá, hein, gente. Eu acho que agora eu não vou aguentar. Ó, vem vindo dois no mesmo lugar, gente. Tão destruindo minha... Tão destruindo tudo. Ó, esse é muito forte, ó. Vai, 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 vai. Descorreu. Vai, 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 vai. Vai, conseguiu, conseguiu, gente. Nossa, conseguiu por pouco, cara. Realmente por pouco. Conseguiu por pouco. Eu sobrevivi por pouco agora. Tô querendo deixar essa barreira mais uma vez aí. Reparar você. Reparar a barreira também. Nossa, esse daqui ficou na... O pozinho da rabiola, aquele ali. Cara. Vou colocar essa aqui. Só que essas daqui não estão fazendo mais efeito. Eu preciso colocar ela. Colocar uma barreira aqui. Preciso. O que eu preciso de verdade, gente? É outra aqui. Vai, vamos ver, gente. Vamos ver. Torcendo pra vir mais desse lado. Não tenho dinheiro pra fazer os dois lados. Ah, veio ali, gente. Veio ali. Aqui veio só carrinho. Carrinho. Carrinho da Xuxa. Ali veio os portão. Ó, esses daqui é bom, gente. Olha só, esses carinhos. Desenvolvindo o carinho ali também. Olha essa dali, gente. Estrutura, estrutura. Ali gostou. A gente só perdeu a pressão. 18 waves, gente. Será que eu vou sobreviver a tudo isso? Aqui eu posso reparar tudo. Reparei tudo. Então, vamos lá. Eu preciso de verdade colocar aqui. Isso aqui tá ajudando muito. Talvez... Eu gaste com dois, gente. Fez. Enquanto eles ficam distraídos atirando nessa. Essa aqui tá fazendo um estrago. E eu preciso... Colocar uma defesa aqui. E... Eu preciso colocar um outro aqui, ó. Ele não consegue atirar, mas... Vou tentar, gente. Vou tentar. Acelerar um pouco. Ó, carrinho ali, eu consegui ver. Olha lá, gente. Sim, giro. Estrutura disaibida. Estrutura desaibida. Eu repito. Estrutura desaibida. Nossa, olha aqui. Estrutura desaibida. Estrutura desaibida. Nossa, olha lá, gente. Eu consegui proteger lá. Não vai dar, gente. Não vai dar. Vai passar todo mundo. Estrutura desaibida. Eu repito. Estrutura desaibida. Game over, gente. Game over. Fala aí, gente. Fala aí. Fala aí pra mim o que eu tenho que fazer. Difícil, né? Difícil. Montar uma estratégia e tem que ir aprendendo. Olha lá, olha lá. Checkpoint breached. Position compromised. Criticou missão. Falhou, gente. Falhou. Galera, tô encerrando o vídeo aí. Se vocês quiserem ver um pouco mais desse jogo aqui, deixa aí nos comentários. Assim que o jogo tiver uma atualização mais relevante, eu trago ele novamente aqui pra vocês, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês. Eu vou me embora e a gente se encontra nas batalhas, nas guerras da vida. Até mais e... Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau